Então autorizou José Ricardo Laranjeira, bola rolante para você que se liga aqui na Copa do Nordeste, está acompanhando com a gente, vai colocar essa bola lá dentro da área, muita força, jogo no primeiro poste, subiu ali o Vitor Gabriel, bola perigosíssima, tenta passar, trabalha curtinho pelo lado de campo, tem levantamento, bola para dentro da área, sobrou de lado o Eric, limpou a batida, Jefferson, tem a sobra Vitor Gabriel, aí o Bismarck, trabalha pelo lado direito, mais uma vez chegando no Samuel, que saiu do lado esquerdo para tentar levar essa bola lá para frente, aí desmontou, Arthur Rezende, a perna direita batida para o gol, gol, é do Vozão, Arthur Rezende de fora da área, Soltou uma pedrada, aproveitando dessa água que está caindo e está caindo muito no Ligolfinho, vamos ver quem aparece, não mirou o Kaique de primeira, colocou por dentro a batida de fora da área, e mais uma vez o Jefferson caindo, nesse momento na rodada a gente vai trazer para você que está acompanhando, três jogos, começando às nove e meia, todo detalhe a gente traz para você, vamos ver esse levantamento, bola para a área, tem um toque de cabeça, e lá, saiu ali, vamos ver o Ceará puxando esse contra-golpe, Vitor Gabriel colocou na frente, passou por todo mundo, Jefferson saiu, e aí? Para mim é pênalti, eu quero rever, pelo menos no primeiro lance, mas como Vitor Gabriel não reclamou, ou não, está dando pênalti ali, hein? Batiu o Vitor, na perna direita, batida, gol, é do Ceará, Vitor Gabriel, marcando mais um com a camisa do Vozão, dentro da área com o Thiago Pagnussar, é um dos pilares dessa defesa, o tragueiro de 32 anos, né? Colocou na frente o Janderson, já deixou para trás o Lucão, vai sair, cara a cara, Janderson, Jefferson defendeu, o Fluminense tem muitas dificuldades para sair jogando nessa primeira etapa, né? Percebe que a bola tem muita dificuldade de sair da defesa para o ataque, essa ponte entre o setor, vamos ver essa chegada por aqui, mais um pênalti, pênalti em cima do Igor, tem a chance do terceiro gol, agora o Ceará, vem para a cobrança o Cachilho, partiu ali na perna direita, vem o Vozão, Cachilho, bateu, para fora, deslocou o Jefferson, mas acabou desperdiçando essa penalidade o Guilherme Cachilho, tirou onda ali, olha o Janderson, vai trocando o passo o Vozão, colocou na frente, Janderson mais uma vez, tem cruzamento, encostou a batida, gol, é do Vozão, Guilherme Cachilho, saiu o gol dele no primeiro tempo, uma bola bem trabalhada, novamente fazendo bem o pivô ali, o Vitor Gabriel, rolou para trás, e aí o Cachilho pegou, bateu para o gol, o Jefferson não conseguiu segurar, já vem o Ceará, tem a chance pelo lado direito, Igor, botou o cruzamento, colocou para a área, Jefferson defendeu, vamos ver essa cobrança, a canhotinha, bola para dentro da área, tem o desvio, gol, gol, do Fluminense, no início do segundo tempo, o Fluminense consegue fazer o seu gol, é o Lucas Manga, de longe, na canhota, batida, Guila, apresentando nesse segundo tempo do Fluminense, mais posse de bola, vamos ver essa chegada por aqui do Vitor Gabriel, na perna direita, ajeitou, na canhotinha, de calcanhar, para dentro da área, e mais um pênalti no jogo, hein, he he, haja cartão e haja pênalti para essa partida, vem para essa bola o Vozão, Eric de canhotinha, batiu Eric, na perna esquerda, bateu no canto, está lá dentro, gol, gol, é do Vozão, Eric, cuidado, Thiago Pagliussar, com isso, daqui a pouco, vamos lá com o Fluminense, chega na entrada da área, batida para o gol, 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 é do Fluminense, Gabriel Vieira, na batida de fora da área, o Gabriel Vieira consegue fazer o segundo do Fluminense, de ida e volta, sempre sendo uma alternativa de velocidade, olha ele aí, vamos com o Léo, rolou essa bola para a entrada da área, tem o Domínio e a batida, gol, do Ceará, Jean Carlos, na primeira participação do Léo Rafael no jogo, apareceu pelo lado esquerdo, rolou essa bola para dentro da área, e o Jean Carlos apareceu ali na entrada da área, na meia lua, vamos ver esse levantamento, bola muito ruim, no bate e rebate, tem a sobra, vamos ver a chegada por ali, Jefferson, correu bastante, a gente tentou pelo menos, pelo lado do Fluminense, nem vai ter tempo para a cobrança desse escanteio, fim de jogo, muita chuva no Lindolfinho, preferiu terminar partido José Ricardo Laranjeira,